Olá Eu não quero outra vida pescando no rio de geleiré Tem peixe bom, tem siripatola que dá com o pé Quando no terreiro é noite de lua E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar Seu encontro na feira, feijão, rapadura pra que trabalhar Sou filho do homem, o homem não deve se atormentar Seu encontro na feira, feijão, rapadura pra que trabalhar Sou filho do homem, o homem não deve se amofinar Quando no terreiro é noite de lua E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar